E aí, tudo bem? Bruno Valverde aqui. Que bom que você veio pra essa aula. E aqui eu vou ensinar pra você como tocar exatamente os grooves dessa parte instrumental. Não só eu vou te ensinar nota por nota, mas também eu vou dar várias dicas e várias sacadas de estudos de como eu cheguei até esse groove, né, que já é a parte criativa, a parte de composição, né, de fazer música. Lembrando que toda ferramenta e toda técnica é pra você criar, né, pra você criar suas próprias coisas e ser as próprias composições, músicas e etc. Então você vai aprender nota por nota esses grooves e vai ter várias dicas boas de estudo aí que é pra você desenvolver sua parte criativa. Beleza? Só pra deixar claro e lembrar, esse aqui é o trecho que você vai aprender. Bom, imagino que se você está no nível básico, você vai olhar tudo isso aqui e vai dizer nossa, isso aqui é muito avançado pra mim. Tecnicamente eu não vou negar que é. Porém, o que você vai aprender aqui não é só tocar os grooves no produto final, mas eu vou transformar isso aqui em exercício pra que você no passo a passo consiga fazer também. Ou seja, além de aprender a fazer o groove, você vai entender de onde veio esse groove em termos de exercício pra poder desenvolver suas próprias coisas. Bom, e vou te adiantar que se você ficar até o final, você vai ter uma surpresa que tem a ver com fazer o groove exatamente como eu faço. Se você fizer o groove exatamente como eu faço, você vai ter uma surpresa no final. Mas pra isso você precisa aprender as lições que eu vou passar aqui e ficar até o final pra saber qual que é essa surpresa. Beleza? E pra deixar bem claro, eu criei essa aula aqui pra justamente você adquirir conhecimento. Não só aquele monte de decoreba, de ensinar o groove e deixar por isso mesmo. Eu vou te ensinar o groove e, como eu disse, várias dicas e sacadas em cima disso pra transformar em exercício pra aí sim você desenvolver a sua técnica. E não aquele monte de decoreba, mas sim aprender de fato, adquirir conhecimento. E agora eu vou te passar um briefing geral da parte teórica desses grooves. São dois grooves. Eles estão divididos em dois compassos cada um. Ou seja, pra você fechar o ciclo inteiro dessa parte instrumental, dessa ideia, você precisa de quatro compassos. Mas como a gente vai fazer aqui passo a passo, eu vou ensinar primeiro o primeiro compasso do primeiro groove, depois o segundo compasso do primeiro groove, primeiro compasso do segundo groove, segundo compasso do segundo groove, depois eu junto a ideia inteira e aí vai ser o seu grande desafio de fazer isso inteiro. Beleza? Os dois estão com a marcação em semínima, certo? Isso quer dizer que a minha mão direita tá sempre em semínima. Eu nunca altero esse padrão nos quatro compassos desses dois grooves. Beleza? Sempre em semínima a minha mão direita. A mão esquerda, na parte inicial do groove, ela vai ficar sempre no tempo 3. Então o segundo groove, ele vai ficar com a caixa no tempo 3. Então quando eu digo inicial, eu tô falando inicial do segundo groove. Tudo isso vai estar escrito na partitura pra você entender certinho. Mas é só um briefing geral pra você entender. Beleza? A velocidade original da música é 170 bpm, né? É o que a gente chama de um clássico speed metal, né? Power metal. Beleza? 170 bpm é a velocidade original. Obviamente, eu vou fazer isso com velocidades bem mais baixas pra você entender aí como funciona o passo a passo antes de ir pra velocidade de 170, que é como você viu esse vídeo. Inicialmente é como foi gravado. Ah, e pra deixar claro aqui também, muita gente me pergunta, né? Como eu desenvolver esse groove, etc e tal? Qual a fórmula de compasso? Se é misto? Se é composto? Bom, tá tudo em 4x4, tudo pensado e baseado na semicolcheia, ou seja, no primeiro groove você tem ali grupos de 5, 5 e 6, ou seja, 5 mais 5, 10, mais 6, 16, que você forma aí as 16 semicolcheias de um compasso 4x4. Então tá tudo em casa em relação à fórmula de compasso, tudo 4x4. No segundo groove você tem ali umas subdivisões diferentes em semicolcheia, mas tá tudo em 4x4 da mesma forma, beleza? Só pra deixar isso bem claro aí. Bom, os dois grooves, como eu disse, estão em 4x4. O grande lance aqui é que a gente pegou a sonoridade do 5, né? Que a gente fala, ou 5x8 ou quintina, mas nesse caso não tem nem quintina e nem 5x8, são as suas subdivisões que ficou o seguinte. Você toca uma caixa e toca mais 4 notas, toca a caixa, mais 4 notas, ou seja, a intenção desse padrão, você tem uma intenção de 5, mas estão tudo em semicolcheia. É uma ilusão rítmica, vamos dizer assim. Lembrando que a minha mão direita tá sempre na semínima, pra dar sempre a marcação exata. Então se você fazer a conta direitinho, você vai ver que tá fechando tudo em 4x4, tudo certo, então o grande lance desse groove, primeiro groove, é a sonoridade do 5 que a gente quis colocar. Mas falando da bateria, a diferença, o que se torna difícil esse groove, é que na hora que eu toco a caixa, eu tiro o bumbo desse primeiro groove, toda vez que eu toco a caixa, o bumbo não toca. Quer dizer que se eu tô pensando em grupos de 5, nesse início, o pé é ímpar, não tá tudo quadrado. Ou seja, na hora que eu toco a caixa e eu tiro o pé, eu tenho que fazer um padrão pro próximo. E nisso pode sair fora qual que é, se vai o pé direito ou se vai o pé esquerdo. Tá tudo na partitura pra você ver, eu vou fazer lento pra você entender também. Mas como eu disse, é um briefing geral do exercício. Então, grupo de 5, a caixa lidera o grupo de 5, mais um grupo de 5, a caixa lidera de novo, e um grupo de 6 notas, né, que eu quero dizer tudo em semicolcheia. E a caixa lidera de novo. Ou seja, intenção de 5, intenção de 5, intenção de 5, mais a nota, mais 5 notas no bumbo pra fechar todo o compasso. 5, 5 e 6. Ou seja, 16 semicolcheias. Beleza? Ou seja, o que dá pra tirar de lição aqui já, numa parte do briefing, é que toda a parte inicial, eu vou liderar com o meu pé direito, e o segundo compasso desse primeiro groove, eu vou liderar com o meu pé esquerdo. E aí que tá o lance? Você vai ter que aprender a liderar com o seu pé esquerdo. Obviamente, existem muitos exercícios básicos, né, pra você começar a liderança com o pé esquerdo, que é o que eu disse do fortalecimento do pé fraco. No meu caso, eu sou destro, o meu pé fraco era o meu pé esquerdo. Hoje eu já tenho eles bem igualados, bem equilibrados. Então, esse exercício vai forçar você a estudar o seu pé esquerdo como líder de uma cabeça de exercícios, uma chave aí de exercícios e de grooves. Beleza? Primeiro compasso, a liderança é com o pé direito. Segundo compasso, a liderança é com o pé esquerdo. Falando só do primeiro groove. Beleza? E essa é a grande chave do conceito desse groove. É, você aprender a liderar com o pé direito e com o pé esquerdo. Por isso que ele soou um exercício, um groove mais criativo. Porque eu não precisei ficar preocupado se eu sempre tinha que tocar com o meu pé direito pra ele prodeçoar bem. Ou seja, você ter o seu pé esquerdo sabendo e tendo a força necessária e a consciência do movimento pra liderar a sua parte criativa, como eu disse, você vai desenvolver muito melhor. Então é isso, se você achou isso meio complicado de entender na teoria, você vai ver que tocando vai fazer mais sentido, porque você vai ter que tocar nota por nota. Então você vai aprender a deslocar isso na prática. E vai ficando mais claro à medida que você for entendendo na parte prática. Vou voltar com essa teoria e você vai entender um pré e pós exercício como essa teoria faz mais sentido. E na prática, obviamente, vai ser nota por nota, então já vai fazer sentido na prática. Beleza? Então vamos lá pra primeira parte do primeiro groove. Bom, aqui como você pode perceber, eu fiz os dois compassos do primeiro groove. Lembrando que o grande lance é que sempre o tempo 1 de cada compasso é a caixa na cabeça. Então o primeiro tempo de cada compasso, repetindo, caixa na cabeça. Sendo que no primeiro compasso, a nota imediata, a segunda semicolcheia depois dessa primeira caixa, no primeiro compasso é o pé direito. No segundo compasso, a nota em seguida, a nota seguida da caixa na cabeça do tempo é o pé esquerdo. Só pra você entender que o primeiro compasso é um espelho, na verdade o segundo compasso é o espelho do primeiro compasso, a diferença é que no primeiro compasso é sempre o pé direito, no segundo compasso sempre o pé esquerdo. Agora eu vou fazer só o primeiro compasso pra você ver como fica. bom, agora eu vou fazer só o primeiro compasso em 120 bpm, beleza? Beleza? Bom, então esse é só o primeiro compasso do primeiro groove. Você pode perceber que sempre a nota imediata depois da caixa é o pé direito, tudo em semicolcheia como você vai acompanhar aí na partitura. Então tá tudo certo. Mão direita, semínima, sempre marcando a semínima, cabeça do tempo, eu tô fazendo aqui o metrônomo a 65 bpm, que é uma velocidade legal pra já basear o exercício bacana, mas você pode trazer essa velocidade mais pra trás, obviamente, pra começar a fazer nota por nota. Você pode setar aí o seu metrônomo em semicolcheia pra ficar, fazer as 4 notas por tempo e você vai ver que cada nota daqui vai se encar com o seu metrônomo que estiver subdividido em semicolcheia com as cabeças do tempo em semínima aqui, como eu tô fazendo. Então é basicamente isso. Você viu aí um grupo de 5, grupo de 5, grupo de 6. Fechou o primeiro compasso. Segundo compasso, grupo de 5, grupo de 5 e grupo de 6. Fechou aí as 16 semicolcheias. Beleza? Vou fazer agora o segundo compasso, que vai ser as notas imediatas depois da caixa, sempre serão o pé esquerdo. Beleza? Que esse é o grande lance de liderança com o pé esquerdo. Eu posso fazer esse trabalho sem me preocupar de... Ah, eu vou errar com o meu pé esquerdo porque ele vai começar. Não. O fortalecimento do pé esquerdo e consciência do movimento vai te dar essa liberdade. Eu posso começar com o meu pé esquerdo e vai estar tudo certo, não vou errar. Beleza? Vamos lá pro segundo compasso do primeiro groove. Três, quatro, um. Três, quatro, um. Vou fazer agora em 120 bpm pra você ver como fica. Três, quatro. Três, quatro. Três, três, quatro. Três, três, quatro. Três, quatro, um. Agora você pode perceber aí que é o segundo compasso do primeiro groove. Eu sempre estou finalizando com a caixa na cabeça do tempo, que vai invadir um compasso vazio, que é a primeira nota, a primeira semínima do segundo compasso. Então fazendo aqui ó. Esse tá que eu estou fazendo aqui nessa caixa, né? Essa caixa que eu estou fazendo junto com o timbal pra fechar e fazer a contagem, ela pega o primeiro tempo de um próximo compasso. Ou seja, por isso que eu estou fazendo o groove e estou contando aqui. Três, quatro, um, dois, três, quatro. Repetindo esse tá aqui, essa caixa, é o primeiro tempo. Então eu estou parando nele para fazer essa ideia, para você entender bem espaçado como começa o início do groove. Ou seja, essa caixa que eu estou fazendo aqui não está na partitura, mas é só para você ter a referência de como começa e como termina. Porque essa caixa, quando você for fazer o segundo compasso, entre compassos, vamos dizer, entre o primeiro e o segundo, vai ter essa caixa. Sempre, como eu disse, toda a primeira nota, todo o primeiro tempo de cada compasso, vai ter essa caixa, se tratando do primeiro groove. Então se eu for fazer um looping aqui eterno desse exercício, para você poder acompanhar e tentar fazer junto, como eu vou fazer daqui a pouco, vou ficar um bom tempo fazendo ele, você pode adiantar o vídeo, se você já entendeu, ou se não, você pode tocar junto comigo aqui para você entender. Eu vou fazer um looping, que ele vai ficar girando mais do que dois ou três ou quatro compassos, que é só para você poder acompanhar toda a movimentação. Então vou fazer aqui, primeiro compasso, que vai ser sempre com o pé direito, o mesmo movimento de caixa e o mesmo movimento aqui do chimbal. Então agora eu vou fazer o looping aqui, bastante tempo, do primeiro e do segundo compasso do primeiro groove. E é isso aí, e depois eu falo as lições que a gente tira desse primeiro groove. E é isso aí, e depois eu falo as lições que a gente tira desse jeito. Bom, como você pode perceber, eu fiz aqui esse looping, que eu chamo de looping eterno aqui, que é mais de dois compassos, só para você entender como ele fica num ciclo maior, e você poder repetir junto comigo de repente aí com o vídeo. Beleza? É só para você ter a ideia da estrutura mais complexa do exercício, em termos de tempo de repetição do exercício. Como eu disse, estou fazendo em 65 BPM. Eu poderia ter feito isso aqui no meu stack, que foi como eu gravei. Isso aqui é um stack de china, é um china embaixo, 17 polegadas. Tem um ozone aqui de 16 polegadas, o ozone é aquele prato da Saban, cheio de furo. Ele dá uma sonoridade muito trash, bem legal, bem empurrada, vamos dizer assim. Ele espirra bem, vamos dizer um conceito assim. Mas você poderia aplicar isso na cúpula, se você não tem um segundo chimbal, por exemplo, você pode aplicar na cúpula do seu prato de condução, você pode fazer no chimbal principal normal, pode fazer num crash, ou num china mesmo, que vai ficar bem bacana. O importante é você entender, semínima, mão direita, a caixa aqui vai fazer essa variação que dá a cabeça de chave para o 5 e para o grupo de 6. Você pode se perguntar, Por que você não deixou o bumbo em todas as notas? Por que você tirou o bumbo para tocar caixa? Porque eu estava pensando na sonoridade do groove. Na sonoridade, na hora que a gente estava compondo, a caixa sozinha, sem a massa grave do bumbo, o bumbo pesado, junto com a caixa, quando eu tocava só a caixa, eu sentia esse efeito mais cortante no groove. Ficava uma coisa assim, tá, tá, coisa que, sei lá, uma sonoridade. Se é batera, você sabe do que eu estou falando. É uma sensação que a gente tem na batera de que cada instrumento aqui, cada peça, ela oferece uma sonoridade. Então, eu senti que a sonoridade da caixa sem o bumbo me dava esse efeito mais cortante para o groove. Então, eu decidi tirar esse bumbo. Eu sei, falando isso, que não é fácil você simplesmente decidir tirar uma nota e colocar a caixa e deslocar a caixa onde você quiser. É por isso que eu tenho esse conceito do consciência do pé fraco. Ou, no meu caso, consciência do pé esquerdo, que era meu pé fraco e hoje ele está bem equilibrado com o pé direito, que tem a ver com consistência, né? É uma trinca que eu chamo de consistência, resistência e velocidade. E o conceito de qualidade tem a ver com consistência. Então, o que acontece? Eu poderia ter deixado todas as notas no bumbo, completado a semicolchê inteira no bumbo e só deslocar a caixa. Continuava a mesma coisa na minha mão direita, deixava o bumbo todo linear e deslocava a minha mão esquerda. Mas não era isso que eu queria. Como eu disse, eu queria essa sonoridade mais cortante. Para isso, tendo a consciência do pé esquerdo, você desenvolve a sua liberdade criativa, que é justamente isso. Eu queria uma sonoridade cortante, mas eu estava fazendo grupos ímpares ali. E vai ter um grupo depois de seis, par, que vai trocar a manulação, ou no caso o pé, se eu ia tocar com o pé direito ou o pé esquerdo. Eu nem me preocupei com isso. Por quê? Porque eu já tinha bem definido, já tinha bastante consciência do meu pé esquerdo e já tinha feito muito fortalecimento. Repetindo aqui. Que é, você tem exercícios básicos, eu tenho até um método sobre isso, sobre todo o fortalecimento dos seus pés para deixá-los equilibrados com bastante consistência, mas é vários exercícios básicos, exercícios bem principais e básicos para você desenvolver o fortalecimento, desenvolver a liderança com o pé esquerdo, e então, quando eu precisar fazer uma coisa diferente, diferenciada, eu posso escolher se eu vou fazer com o meu pé direito ou com o meu pé esquerdo, porque eles estão bem equilibrados. Eu tenho a consciência de começar com o pé direito, que a maioria das pessoas vai destra, vamos dizer assim, começa tudo com o pé direito, mas eu tenho a liberdade para começar com o pé esquerdo. Isso significa que se a sua ferramenta, os seus pés, nesse caso, estiver bem equilibrada e tiver as duas consistências e consciência igual, bem equilibrada, você vai ter muito mais criatividade, que é justamente isso. Eu queria uma sonoridade cortante, mas se eu não tivesse a liberdade da minha consciência do pé esquerdo, eu não ia conseguir fazer, porque ia travar, na hora que fosse começar com o pé esquerdo, ia dar uma travada, certo? Então, o ideal é você fazer a consciência do pé esquerdo, fortalecimento do pé esquerdo, o pé fraco, estou falando bem assim, porque quem é destro, pé esquerdo, quem é canhoto, pé direito. Então, pé fraco, no meu caso, eu vou falar pé esquerdo, você vai entender aí que é o pé fraco que eu estou querendo dizer. Então, eu precisava fazer bastante exercício de fortalecimento do pé fraco para você poder chegar nesse nível de eu quero decidir tirar uma nota do bumbo. Mas e se depois for aí o esquerdo? Tudo bem, porque o meu pé já tem essa consciência. Tudo isso aqui, como eu disse, a ferramenta, desenvolver a ferramenta significa liberdade para você criar. Como eu disse, a criação e a criatividade é o que faz você se diferenciar diferenciar das outras pessoas. Todo mundo vai ter o padrão básico. Você vai querer pegar esse padrão básico e ficar só nele ou você quer avançar? Que é o que eu disse. O que você faz com o que você aprende? Você aprende um exercício. Que esse exercício é igual aqui, vai ser igual no Japão, vai ser igual nos Estados Unidos, na Alemanha, na Bolívia. Mas como você vai aplicar isso e como você vai usar, de fato, no produto final, vai fazer ter a sua personalidade. Como eu disse, esse vídeo, essa aula é para aguçar isso em você, a criatividade e mostrar para você que para você ter uma criatividade tem a ver com personalidade. Os dois estão ligados. E para você desenvolver isso, você precisa ter uma liberdade criativa que tem a ver com consciência dos movimentos. Então, eu tenho uma mão esquerda bem desenvolvida quanto a direita, entendeu? Eu faço o meu double de mão esquerda sai igual o da direita. Você precisa equilibrar essas coisas, porque se você equilibrar, você vai poder fazer escolhas logísticas aqui nos tambores, por exemplo, que não vai ter problema nenhum, porque, ah, se é desenvolvido quanto o outro, eu posso ir para cá também que está tudo certo. O conceito de consciência do pé fraco é isso. Desenvolver o pé fraco, o pé esquerdo, no meu caso, que sou destro, eu quis desenvolver ele para deixar equilibrado com o pé direito. Para isso, como eu disse, precisa de muitos exercícios, muita prática, por isso que eu estou fazendo transformência aqui em exercício mais lento, 65 bpm, se você está no nível mais básico, mais iniciante, você pode trazer isso para trás, 50 bpm, o que for, faz nota por nota que você vai ver que vai dar certinho, não vai ter erro, e vai virar um exercício de fortalecimento para o seu pé esquerdo no segundo compasso do primeiro groove. Beleza? Então é basicamente isso, vou fazer agora esse mesmo exercício, esse mesmo groove, só que a 120 bpm, e você já vai ver que ele fica com uma sonoridade um pouco mais interessante, a 120 bpm, lembrando que a velocidade original da música é 170 bpm, certo? Vamos lá. Bom, e dentro dessa linhagem, desse groove, eu vou deixar aí com você um exercício extra, um exercício que não estava programado aqui para a linhagem do groove, mas é um exercício a mais para você poder desenvolver a liderança aí com o seu pé esquerdo e também, obviamente, com o seu pé direito para você entender essa diferença. Eu vou fazer ali em 65 bpm, como eu disse, você pode fazer com um pouco menos, e se for aumentando, vai de 5 em 5, se for muito difícil, 2 em 2, está tudo certo. O importante é você sair desse 65 bpm e chegar lá no 170 da música, beleza? Nesse exercício aqui é o seguinte, a caixa vai tocar, lembrando, mão sempre semínima, que vai ser nossa referência aqui junto com o metrônomo, a caixa aqui vai tocar na cabeça, no primeiro tempo e no terceiro tempo. É só um exercício bem básico para você entender a ideia de liderança. Existem outros exercícios de fortalecimento antes do exercício de liderança, mas eu vou deixar um exercício prático de liderança com os dois pés só para você entender de onde mais ou menos surgiu esse groove quando eu estava estudando esses exercícios bem antes, mas lembrando que antes disso teriam vários exercícios de fortalecimento apenas do pé esquerdo isolado, que eu vou falar mais para frente depois como você pode fazer, etc e tal. Mas agora eu vou deixar esse exercício extra com você, 65 bpm. Caixa, tempo 1, no tempo 3, mão aqui direita sempre na semínima. Beleza? Vamos lá. Bom, percebeu aí? Um exercício bem simples, bem básico, a 65 bpm ele é bem tranquilo de fazer, você vai receber a partitura dele também, já recebeu, é só acompanhar aí, e agora eu vou fazer com o pé esquerdo sendo a próxima nota depois da caixa. Fiz com o pé direito, agora eu vou fazer com o pé esquerdo. Beleza? Vamos lá. Mais uma vez, como você pode perceber, é um exercício bem simples, só que agora eu fiz começando com o pé esquerdo. Ou seja, se você elevar muito essa velocidade, você vai ver que você já vai conseguir identificar mais ou menos de onde veio esse groove. A ideia é transformar todos em exercício, como eles são, e nesse caso, mais um exercício bem mais simples do que ficar colocando as caixas. Pelo menos você vai ter a ideia de como que é ter a iniciativa com o pé direito e a iniciativa com o pé esquerdo para o mesmo padrão de exercício, assim como os grooves, mas agora é um exercício bem mais simples. Beleza? Vou fazê-los a 120 bpm e depois a gente segue para o segundo groove. Beleza? Vamos lá. Bom, o mesmo exercício, só que em 120 bpm, agora eu vou fazer com o pé esquerdo, certo? Aquela liderança de depois da caixa vem o pé esquerdo. Beleza? Vamos lá. Bom, então chegamos aí ao final do primeiro groove, a aula do primeiro groove. Eu resolvi dividir o vídeo em duas partes porque vai ficar um vídeo muito longo, então você vai receber o segundo vídeo em breve no seu e-mail também, gratuitamente, falando sobre o segundo groove e todas as sacadas e dicas que eu tirei por trás dessa parte do segundo groove. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Você pode me responder o e-mail também falando se você gostou, se você não gostou, as suas objeções, o que você gostaria de ouvir, mas você vai receber o segundo vídeo em breve aí no seu e-mail. Beleza? Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.